É rapaziada, fim de jogo, Palmeiras 1x0, vencemos o Cuiabá, voltamos a vencer no campeonato depois de 3 rodadas, é isso? 3 rodadas, Havaí, empate, derrota para o Atlético Paranaense, empate contra o Fortaleza, vencemos hoje, é isso mesmo, 3 jogos sem vencer E o Palmeiras finalmente voltou à vitória, retomou a liderança do campeonato também, que o Atlético tinha nos passados Então o Palmeiras retoma a liderança passando 2 pontos à frente, então fica Palmeiras com 33, Atlético Mineiro com 31, é a diferença de 2 E o Corinthians 29 junto com o Inter, para o Corinthians a gente abre 4, já é uma distância melhor, finalmente O Palmeiras começa a desgarrar um pouquinho, uma pena que o Botafogo não fez a boa ontem, porque foi um jogo muito ruim O Botafogo ainda, na verdade com o Atlético, fez um esforço para tentar tomar um empate Infelizmente o Botafogo não conseguiu, porque um empate ontem seria muito bom para a gente Mas enfim, o importante é vencer, o Palmeiras que entrou hoje com um time basicamente titular Acho que dois jogadores só ficaram de fora, que foi o Zé Rafael e o Rocha preservados para entrar o Mike E entrar também o Gabriel Menino no meio campo E o estádio cheio, depois da eliminação, o torcedor reconhecendo O Palmeiras fez um bom jogo, reconhecendo também o erro de arbitragem Fez uma homenagem, acho que bem válida para a CBF E é uma homenagem enorme, acho que de todos Se você não está com raiva da CBF agora, meu amigo, você não é palmeirense Mas amanhã você vai ficar com raiva, porque amanhã ela vai foder seu time Então o negócio da CBF é esse, cada rodada é um, cada hora é um Então eu acho que é um coro que todas as torcidas tinham que cantar Já que os clubes não tem coragem de se unir e fazer um negócio decente para tentar melhorar o futebol Porque esse negócio de liga, esse negócio de união, isso é uma grande mentira, isso é uma grande besteira Mas eles podiam de fato se unir para fazer alguma coisa que presta contra a CBF Mas enfim, a gente sabe que é uma grande utopia Vamos lá rapaziada, o Palmeiras entrou para jogar contra o Cuiabá muito fechado Com linha de 5 na defesa, que fechava as laterais do Palmeiras Que congestionava também o meio campo E no primeiro tempo o Dudu foi o grande responsável por tentar abrir espaço pela defesa do Cuiabá Principalmente fazendo jogadas pela linha de fundo, ganhando a lateral ali para fazer o 1x1 contra o adversário E foi numa jogada dessa do Dudu, ele deu uma ótima, trouxe por dentro, deu um belo passo de calcanhar para o Veiga O Veiga cruzou e o Mike apareceu no segundo pau Subiu muito bem, tipo um camisa 9 mesmo E foi um misto entre defesa do Walter, bola no travessão, a bola ainda volta para o Mike E ele não consegue concluir no rebote Então ali parecia um Palmeiras que ia para cima, que ia pressionar bastante o Cuiabá E eu acho que a gente até pressionou, acho que a gente até foi para cima, tomou muito mais as rédeas da partida Mas no geral eu acho que o nosso primeiro tempo foi de um Palmeiras um pouco lento na troca de passes Que sentiu falta sim do Zé Rafael, que é um cara que articula muito bem, que é um cara que liga muito bem as fases do jogo O Danilo acho que foi bem hoje, mas o Palmeiras sentiu falta do Zé, que é um cara que faz esse papel muito bem E o menino que jogou no lugar dele hoje, eu acho que é impressionante como ele perdeu a capacidade de articular o jogo para a gente O menino era o cara que jogava como um meia de ligação, jogava bem, caindo pela direita muitas vezes inclusive E ele parece que perdeu essa capacidade, você não vê ele construindo mais tanta jogada assim como ele já mostrou um dia Então eu acho que o Palmeiras sentiu falta disso, além da lentidão de alguém que pudesse iniciar a construção desse jogo com mais qualidade Carregar um pouco mais a bola, levar ela para o campo ofensivo, eu acho que o Palmeiras acabou encontrando os bloqueios do Cuiabá E apostou muito em cruzamentos aéreos, e cruzamento aéreo para Gabriel Verón, para Dudu, para Veiga, não resolve Então faltou um pouco a gente encontrar melhor esses espaços, inclusive o Palmeiras subiu as suas linhas e quando subiu Pegou o Cuiabá de calça curta, conseguiu roubar bastante bola ali no campo defensivo, mas aí não soube aproveitar O Palmeiras roubava a bola num setor bem perigoso, mas escolhia muitas vezes a jogada errada E aí por isso a gente não teve continuidade, não conseguiu aproveitar esses vacilos que o Cuiabá dava Mas no geral o Cuiabá também teve o seu mérito por se defender bem, é fato que também não conseguiu atacar É fato que não conseguiu, estava claramente posicionado para contra-atacar, principalmente com o Valdívia Mas não conseguiu encontrar esses espaços também, se defendeu bem, mas não conseguiu atacar Só para fechar, o Gabriel Menino gerou uma oportunidade de falta, uma falta que ele bateu Acho que o Scarpa rola, ele bate forte, ela quica na frente do Walter Volta para o Danilo, o Danilo bate por cima do gol E foi esse o primeiro tempo de um Palmeiras que tentou, mas eu acho que tentou da forma errada Tentou e acabou esbarrando num paredão ali do Cuiabá Pouquíssimas chances claras de gol O que chegou ali, o Walter pegou E acho que foi isso No segundo tempo, o ímpeto do time parecia um pouco mais forte Voltou um pouco mais ligado, com uma postura mais ofensiva Pressionando bastante Me parecia um time um pouco mais rápido, mais ligado também Acho que o papo no vestiário deve ter sido forte No sentido de, porra, vamos acordar, vamos lá A gente tem mais uma oportunidade aqui de retomar nossa liderança E a gente não pode deixar ela escapar E o Palmeiras voltou sim, na minha opinião, um pouco mais ligado Tanto que logo no começo do segundo tempo já chega o seu gol O Mike dá o combate no meio campo Enfia uma bola muito boa para o Gabriel Verón E aí o Gabriel Verón bate de perna esquerda Boa finalização para fazer o centésimo gol do Palmeiras na temporada A gente está aí na metade do mês 7 E o Palmeiras chegou finalmente aos 100 gols Bastante, para um time que não tem centro-avante Não tem nenhum goleador lá na frente É um time que faz bastante gol Agora você pensa, o Palmeiras com um cara diário ali Fazedor de gols, que não desperdiça tantas oportunidades Quanto poderia ser esse aproveitamento? Lembrando que são nossos volantes, são nossos zagueiros São nossos meias que fazem a maioria dos gols Então o Palmeiras chegou ao 1x0 com o Verón E aí o VAR traçou tudo bonitinho dessa vez Para mostrar que é uma ferramenta boa Para mostrar que a CBF é íntegra, preocupada com as decisões da arbitragem Com a qualidade do campeonato Então eles traçaram tudo bonitinho Fizeram todo o protocolo certinho dessa vez Para mostrar que eles sabem fazer É bonito Num lance onde todo mundo obviamente tinha a plena convicção de que o Verón não estava impedido Então eles traçaram a linha Mas é isso aí, protocolo A CBF é uma entidade de protocolos Então o Palmeiras fez 1x0 Continuou mandando no jogo O Abel trocou bastante o time Até para dar uma preservada em alguns jogadores Colocou o Breno Lopes Colocou a Tuesta Colocou o Wesley Inclusive logo na entrada de a Tuesta e o Breno Lopes Sai um calcanhar do Dudu Para o Atuesta Caindo pela ponta esquerda E o Breno Lopes que entrou na referência do ataque Mais ou menos o que o Veiga vinha alternando com o Verón Quase pegou para fazer o segundo gol A zaga atirou ali no limite Então os dois que entraram quase protagonizaram a chance de matar o jogo O Palmeiras teve inclusive mais duas outras oportunidades de matar o jogo Uma que o Breno domina, gira em cima da zaga E dá no Atuesta Chegando de frente para o gol para bater E ele chuta Todo mascado, todo mequetrefe A bola saiu toda vergonhosa Depois teve uma outra bola em que o Breno pega um passe do Danilo Um passe longo do Danilo Eu fiquei com a impressão de que de repente ele podia até tentar correr para a área Ele acabou abrindo para a direita para tentar fazer um cruzamento Cruzou A partir da linha de fundo não encontrou ninguém Acho que o Zé Rafael vinha fechando por ali Mas a bola foi nas costas Então a gente desperdiçou essas duas outras oportunidades E o nosso banco é tenso Eu acho que quando o Abel mexe assim no time Poucos jogadores que entram conseguem render alguma coisa O Breno para mim é ainda um dos poucos que rendem É um dos poucos que ainda marca os seus golzinhos Que ainda faz algumas jogadas interessantes Agora O Atuesta só entrou fazendo cagada Perdeu uma chance clara Fez duas faltas duríssimas Podia até ter sido expulso Não foi porque Sei lá porquê O Darunco não quis E o Wesley Para mim o Wesley está em uma tirissa Já não é de hoje De vez em quando faz seus golaços Porque é um jogador que tem talento Que tem futebol Mas eu não consigo entender Pelo que ele está passando Parece aquele filme Space Jam Que roubam a habilidade dos jogadores lá E ele está nessa pegada do Space Jam Ele está devagar Ele está estranho Sei lá O Wesley não está bem Então das trocas aí Só o Breno rendeu No fim do jogo ainda entrou o Vanderlan Legal demais a entrada do Vanderlan Acho que ele gostaria de ver mais o Vanderlan jogando Para quem sabe ele assumir Essa condição de reserva do Piqueires Porque fiquei sabendo Pela narração Inclusive eu vou até confirmar aqui Que o Jorge está no DM Eu não tinha visto nada em relação a isso Notícia de Jorge em departamento médico nenhum Deixa eu só confirmar se ele não estava no banco De fato ele não estava no banco Brincadeira Brincadeira Esse aí é o Jorge Eu tinha uma esperança nesse cara Eu tinha uma fé De que ele podia recuperar o futebol De que ele podia jogar É foda É melhor promover logo o Vanderlan à reserva E deixa o Jorge encostado como terceira opção Mas enfim O Palmeiras não conseguiu matar o jogo Também não sofreu lá atrás O Cuiabá A exemplo do primeiro tempo Não conseguiu atacar no segundo Então foi um jogo relativamente tranquilo Não foi tão bom assim Por parte do Palmeiras Não foi um jogo em que De repente o torcedor tenha saído Incrivelmente satisfeito De olha o time jogou muito Mas porra Não vencia a três rodadas Precisava dessa vitória Para retomar a liderança Para começar a abrir em relação a outros times Então foi uma vitória importante Como eu falei no Instagram Ontem sei lá Meio a zero hoje seria goleado Então está mais do que bom Uma vitória Retomar a ponta Agora sair para jogar contra o América Depois outros compromissos mais sérios Libertadores batendo na porta Muita coisa importante Para acontecer na temporada E agora que a Copa do Brasil Já se escafedeu É oportunidade de focar No Campeonato Brasileiro Com mais atenção A gente vê ainda Os outros times oscilando bastante O nosso Segundo colocado O vice-líder Não está jogando bem Apesar de ter um time muito bom Perdeu seu treinador E não vem conseguindo Fazer boas atuações É hora do Palmeiras aproveitar E quem sabe Engatar uma sequência de vitórias E abrir uma condição mais favorável Como a gente já podia ter feito Infelizmente não fizemos Quem sabe Não bate aí na portinha A oportunidade de novo Então para fechar Os melhores em campo Para mim Relativamente boa A partida do Dudu Principalmente no primeiro tempo Por ser o único cara Capaz de tentar O diferente Errou algumas jogadas sim Mas eu não vou criticar O cara que tenta Eu acho que é o cara que tenta Que merece Merece o elogio Então o Dudu Não se conformou Tentou fazer algo de diferente Então eu acho que O primeiro tempo dele foi bom Gostei do Scarpa Apesar de tecnicamente Talvez não ter feito Uma partida brilhante Foi de muita entrega Apareceu em todos os setores Do campo Correu para caramba Sendo que ele já está negociado Com o time da Premier League Mesmo assim Continua correndo muito E cara Gostei principalmente do Mike Acho que o Mike Tem entrado muito bem Nessa temporada Hoje eu acho que ele fez Uma partida segura Na defesa E quando ele precisou Sair jogando lá de trás Saiu bem Então gostei da partida Do Mike também Para mim os dois piores Menino Não acho que fez um jogo Horroroso Mas Cara sei lá Eu achei que o menino Estava melhorando Achei que o menino Estava Quem sabe Recuperando seu futebol Não sei Parece que não É estranho analisar O Gabriel Menino hoje Gosto do jogador Mas Para mim está deixando A desejar bastante E o Atuesta Entrou fazendo só cagada Então para mim Esses foram Os destaques negativos Mas É isso Palmeiras venceu Seguimos na ponta Avante palestra Quero saber a sua opinião Sobre o jogo Meu brother Deixa aqui nos comentários Tamo junto Um abraço Valeu E fui Um abraço Um abraço